Vou falar agora com esse jovem aí, que tá precisando de uma ajuda, uma ajuda. Ele é um esportista, um rapaz que faz um esporte e precisa de uma ajuda pra viajar, pô. Tô aqui com ele, é o meu amigo, é o Bruno, né? Bruno Felipe, boa tarde. Bruno, o nome do meu filho, tudo bem, Bruno? Tudo certo. Satisfação, viu, Bruno? Cheio de medalha, agora não tem dinheiro pra viajar. Que país é esse que se aplica no esportista, no jovem? Qual é a sua área de esporte? Minha modalidade é a luta olímpica, eu tenho alguns títulos brasileiros, regionais, estaduais, sou tetracampeão. Sou campeão regional, norte-nordeste e sou vice-campeão brasileiro. Por que não ajudar o rapaz? Você que é empresário que tá me assistindo agora, não é? Ajude ao Bruno. Você quer ir pra onde, Bruno? Fazer esse campeonato aonde? A competição vai ocorrer sábado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, competir no Rio de Janeiro, minha gente. Vamos dar passagem a ele, ajuda de custo. O que é que custa? Cadê os bancos? Cadê a Caixa Econômica, que é o Banco do Povo? Tem 300 anos. Desde que o Cabral chegou no Brasil, que é a Caixa que veio junto. Vamos ajudar o rapaz. Não ajuda o esporte no futebol, porque não ajuda o cara, um jovem. Quantos anos você tem, Bruno? 18. 18 anos. Foi 18 anos no dia desses. Quero pedir, tá aí, mostra as suas medalhas, mostra aqui o seu diploma. Rapaz, pobre, rapaz, que eu preciso da sua ajuda. Cadê os empresários do Sergipe? Eu tenho tanta construtora em Sergipe. Assuma um rapaz desse aí, rapaz. Tá aqui, rapaz. Bruno, qual o telefone para contato, hein? 079... No microfone aqui. 9890... Devagar. 9890... 0027. 0027. De novo. 9890... 0027. 0027. Quero pedir a você, empresário, a você da Caixa Econômica, meu amigo, surpreendente da Caixa Econômica, vamos ajudar ele aqui agora. Você, empresário do Sergipe, qual é o custo de um avião de um homem desse? De um rapaz, de um garoto desse? Nada, rapaz. Bruno, eu espero que você tenha resultado nisso aí. Muito obrigado. Qualquer coisa, você vê de novo aqui. Vamos insistir até você conseguir sua viagem. Com certeza. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Meu subtenente Cosme, um abraço. Sucesso na tua vida, viu, meu filho? Você é um homem de Deus. Vamos trabalhar. Obrigado.